Fala galera, beleza? Pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente, tá? Aconteceu algo comigo aqui, eu quero compartilhar com vocês, tá? Recentemente eu tive que desconectar a bateria do meu carro e o rádio parou de funcionar. Parou de funcionar, procurei alguns vídeos na internet aí, né? Pra tentar solucionar o meu problema. E eu descobri, pessoal, que o carro ele vem com... Eu tô com uma Montana aqui, tá? Montana 2013, tá? O carro ele vem com um código, um código de quatro dígitos junto ao manual do proprietário, tá? Onde você vai fazer, vai inserir no comando do rádio pra que ele venha ligar novamente, tá? Então acompanha aí até o final, tá? E espero ter ajudado, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Aqui no rádio, você aperta esse botão aqui, ó. É PWR, acredito que seja Power, né? Vamos lá, apertar ele aqui. Ah, tem que girar a ignição. Girei a ignição do carro. Código, tá vendo? Aí você vem aqui, ó. E vai apertando. Eu vou colocar o meu código, tá? Vamos lá. Vai seguindo a sequência aqui. Beleza. Aí pra finalizar, você aperta a seta de cima aqui, ó. Ah, acho que é pra segurar. Foi. Foi. É isso aí, pessoal. Tá? Espero ter ajudado. E qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, tá? Não sou mecânico, apenas um usuário aí que gosta de compartilhar conhecimento, tá bom? Um forte abraço pra todos. Deixa seu like aí, é muito importante para o crescimento do canal, tá? Um abraço. Fica na paz aí todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.